Olá meus amigos e minhas amigas hoje vamos fazer aqui uma instalação de água para vocês e o tema do vídeo hoje gente é pressão de água na torneira então vou mostrar para vocês um detalhe importante a qual esse problema vai ser resolvido pelo menos nas minhas obras isso funciona esse aqui é o cano onde vai para o banheiro esse aqui é o cano de 1,5 que sai da caixa aqui lá no final onde termina esse cano vai um cano que vai para a torneira gente então olha só o primeiro passo que eu vou fazer eu vou determinar aqui o cano aqui certo para fazer para o chuveiro olha só então aqui agora nós vamos determinar primeiramente essa parte aqui a saída da caixa então o que é que eu faço vamos logo colar aqui eu uso uma lixa 80 lixa bem as duas partes viu essa fronja aqui da caixa gente sempre a parte de cola para fora a rosca para dentro ok para que? porque aqui fica mais fácil de você colar essa fronja aqui ela já vem pronta para colar e ser para fora né a rosca que eu falei sempre para dentro então você vai por aqui ó facinho aqui ó legal aqui ó então você vai flexionar aqui ó aí dá uma pequena rodadinha ó pronto então aqui já está feita essa colagem olha só meus amigos havendo colado aqui o cano de 1,5 eu vou vir aqui com outro cano de 1,5 esse cano gente eu vou levar até aquele cano lá da pia porque um cano de 1,5 ele vai ter mais volume de água agora se você colocar um cano 3,4 aqui vai ficar legal porém esse cano o volume de água é menos então a pressão é menos por isso que eu vou pôr esse aqui vou cortar aqui para nós pôr o nosso tejo então eu vou vir aqui vou cortar aqui legalzinho aqui ó você vai vir aqui vai fazer isso aqui ó agora eu não vou colar certo agora eu vou pôr aqui o te aqui gente eu vou usar hoje uma curva aqui ó uma curva longa ok? um abração aí para E.C. Bahia Itabuna, Bahia um abração para vocês pessoal de Itabuna de Iléus pessoal de Iléus também um abração só no pessoal da Bahia gente hoje deixo meu forte abraço para vocês que Deus possa abençoar cada um pessoal do Pernambuco né aí de pertinho, nordeste Pernambuco Serra Tailada um abração para o pessoal de do Ceará gente um abração para o pessoal aí gente da Paraíba todos os paraibanos gente um abração para vocês pessoal aí do Canindé gente Juazeiro do Norte aí abração gente Recife né abração para todos ó pronto aqui eu determinei aqui ó certinho aqui então aqui agora essa aqui é a altura do cano então eu vou vou medir aqui gente então eu vou pegar na realidade você pode usar uma trena a trena você vai usar aqui dentro do dentro do cano aqui ó tem uma marquinha certo onde o cano para então você vai pôr a trena para dentro certo vai pôr a trena aqui dentro certo e vai medir certinho aqui mas aqui por fora também tem esse vincozinho ó então você pega desse vinco aqui ó certinho aqui desse vinco para esse outro no meu caso aqui deu 17 então eu vou encerrar com 17 vou colar primeiro aqui o de baixo eu sempre gosto de pôr cola primeiro na conexão que vai dentro porque pega menos vento e seca mais devagar então aqui depois eu põe no cano aqui ó todinho verifica se passou a cola em tudo aí eu venho aqui e colo primeiro esse aqui ó agora aqui eu vou aqui ó certo deu certinho então aqui é a hora deu é a hora que eu vou colar certo aí o que é que eu faço deixo aqui do lado venho aqui ó põe cola nesse aqui primeiro direitinho ó por que que eu não colei antes justamente para isso aqui esse aqui é um dos truques dos segredos que eu faço quem está começando quem está começando isso é muito bom o que é que acontece para não ficar torto eu faço isso aqui ó vou mostrar para vocês por isso que eu não colei antes vou colar aqui ó vou pôr aqui certinho ó colei certinho agora eu vou pôr o cano aqui ó para mim aprumar ó então eu vi que está aprumadinho então aqui eu aprumei então ó então aprumei certinho então aqui agora para secar aqui um pouquinho vou tirar aqui ó vou tirar aqui agora sim vai ser um pouco ruim gente mas com esse pincelzinho aqui não tem problema é só você passar bastante cola aqui ó vai sujar um pouco a mão se você tem essa ilúva ou então ó colou bem aqui verifica dá uma olhadinha eu que já tenho um pouco de prática já sei mais ou menos já sei como é quando ele está certinho mas passa bastante cola umas duas, três vezes ó aí o que é que acontece aí nesse aqui você passa bastante ó passa bastante cola aqui ó que não tem como dar problema aí você vem aqui rapidamente tampou colocou aqui ó aí você vai verificar se o cano está reto então você só colou aqui ó já foi maravilha então é isso aqui ó então essa parte aqui já está concluída certo por que que eu não estou pondo registro porque lá no banheiro tem registro no cano da torneira da pia tem registro ok então não precisa e até mesmo porque aqui é um telhado para qualquer problema não estar subindo aqui em cima fechar tudo no recinto lá embaixo ok então aqui já está determinado agora aqui gente eu vou fazer isso aqui ó vou fazer o segmento lá para frente tá bom ou abração para o pessoal de Alto Santo Limoeiro do Norte Jaguaribe Jaguaribara Nova Jaguaribara gente Alto Santo já falei né Alto Santo né Limoeiro também né Russas um abração para o pessoal de Russas Morada Nova no Ceará gente Pacajus no Ceará Cascavel no Ceará gente abração aqui ó legal ó se você quiser dar uma uma imprensadinha aqui dar uma pequena flexionada rodando assim é muito bom então aqui gente eu já coloquei aqui vou aprumar a caixa certinha aqui ó agora sim agora vem a hora da curva gente como eu falei vou usar aqui hoje estou usando curva longa gente ok se você não tiver a curva se você não tiver a curva longa pode usar outra curva mesmo o que determina a pressão da água é esse cano ok o cano grosso então aqui gente coloquei aqui então aqui é fácil então eu vou serrar certinho aqui ó um pouquinho só desse cano aqui e vou serrar aqui ó sempre aqui gente ó entendeu serrar aqui a cola é daqui para trás então serrei aqui então está bem legal e sem falar que essa caixa ela pode dar uma uma flexionada para trás ou para frente sem problema estou serrando com a mão contrária a minha mão é essa aqui de serrar mas só fica ruim esse cano aqui gente tem que ir até a válvula certo ó dentro então aqui você vem colou aqui ó aprumou certinho aqui puxou o cano ó aí você vai aprumar certinho aqui é curva aprumou certinho gente está show de bola é só puxar o contrário novamente ó não quer nem sair de tão legal que ficou aqui ó já foi ó o cano o cano entra com tanta pressão que até sem cola fica ruim de tirar então olha só como é simples vem aqui ó passei a cola aqui aí eu vim aqui ó ó puxei aqui ó e prontinho essa porta aqui já era aqui gente já vou usar a própria luva do cano são ó de um e meia para três quartos gente ó ó ó Vamos lá. Coloquei aqui a cola, olha como é simples. Isso aqui é a videoaula, então aqui agora eu só flexiono um pouquinho o cano aqui, e olha só gente, como é simples. Olha só meus amigos, coloquei aqui uma curva longa, ok? Trouxe o cano de 1,5 até pertinho aqui, 4 metros de cano, com o cano da caixa d'água, então a pressão vai ficar maior ainda, certo? Olha só minha gente, a razão de eu não pôr resisto aí em cima, porque aqui eu já coloquei um resisto, ó, coloquei para fechar aqui o cano da torneira, e aqui gente, no cano que abastece o banheiro, a gente colocou também um resisto para se caso acontecesse alguma coisa, não ter que suspirar aí em cima. Pois então gente, após tudo terminado aqui, ó, agora eu vou cortar aqui assim, para a gente pôr aqui o suspirio da caixa, o suspirio da caixa, ok? Então eu vou pôr aqui esse T aqui, ó, vou pôr certinho aqui, ó, e vou cortar aqui, ó, cortei aqui, cortei aqui certinho aqui, ó, que legal. Então é só para isso aqui, ó, mas por que depois? Eu acho melhor assim, certo? Se você quiser pôr antes, tudo bem, mas eu acho melhor assim. Lembrando, tem que pôr, tem que pôr enquanto a caixa estiver vazia, certo? Porque você tem como flexionar a caixa para o lado ou para o outro. Hoje então, minha gente, havendo colado, colei aqui um joelho, ok? E um cotovelo, e essa parte aqui, essa parte aqui, eu vou deixar mais alto do que a caixa, para o nível da água não transbordar, tá bom? Hoje então, meus amigos, a instalação toda concluída, colocamos aqui, gente, o respiro da caixa, ó, nota-se que ele está um pouco acima aqui da caixa para não ter vazão, tá bom? E aqui, gente, a caixa já está enchendo, ó, ok? Nota, gente, quando a caixa é em cima de telhado, não é necessário pôr ladrão, viu? Prontinho aí, ó, a caixa está cheia, ó, a caixa está cheia, ela fica 20 centímetros abaixo da tampa, certo? Então aqui, gente, agora é só enrosquear, gente, ó, enrosquear, pronto. Maravilha, legal. Olha só, gente, essa pressão, tá bom? Olha só a pressão aí, ó, isso aqui é a água da caixa, hein? Vou desligar aqui o resíduo, ó, vou desligar aqui o resíduo aqui, ó. Vou desligar aqui o chuveiro, gente, se vai ter bastante água, vamos ver. Olha só, gente, o monte de água aí, ó. Maravilha, ó. Então, gente, isso aí. Forte a caixa aí, ó. Então, minha gente, olha só o monte de água aí, ó. Então a pressão ficou boa. Então, se merece um like, gente, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho. Fui, um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.